Música Bota o som, você consegue botar a soma Bota o som 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 Vamos a banda! A NÃA! A gente quer convidar você nessa quinta-feira Que isso Nice Não vou entrar Eu já gravei um vídeo assim Não vou entrar Não vou entrar Bota o som Aquele filme de família Bota o som Bota o som Bota o som Eu comecei com uma pequena Mas hoje em dia Tinha baqueta Bota o som Você pediu um por uma centração? Aaaaaah! Eu amo você! Sal da água tem que ser fitness Dançarinha no soundfish Gostado disso Ainda não Ainda tem um Tem um negocinho ali na pausa do lunch Tá gente? Comendo uma fruta Digamos assim Vindo Tá assistindo o som Só assistindo tudo de camarote